Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Rugby Sevens, feminino, vence torneio sul-americano e garante vaga para as Olimpíadas 2024 na França. Festival Internacional de Vôleibol agita a comunidade LGBT em Santa Maria. No estúdio, conversas sobre a capacitação do programa ProSport RS e outras sobre o brasileiro de endurance, agora no Veloparque. E ainda, escalada, atletismo e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem! A gente começa o programa deste sábado com a terceira etapa da Copa Brasil de escalada, realizada em Porto Alegre no último final de semana. A vitória ficou com o paulista Renan Denardo. A competição foi na modalidade Boulder, que é uma escalada praticada em paredes pequenas, sem cordas, apenas com colchões de segurança para proteção. 115 atletas estavam inscritos. Com a vitória, Renan retornou ao primeiro lugar no ranking geral, com 250 pontos. O mineiro Melchior Saviotti subiu no pódio pela primeira vez no circuito e, com o resultado, entrou no top 5. Gabriel Englert foi o melhor gaúcho na quarta colocação. No feminino, as disputas pelas posições no ranking foram acirradas. A Candanga Yasmin de Queiroz assumiu a ponta com a segunda vitória seguida, fazendo com que a escaladora catarinense, Ana Gumursky, caísse uma posição, ficando com o segundo lugar no ranking geral. A paranaense Camila Flores, com o quarto lugar na etapa, figura pela primeira vez no top 5. A melhor colocada aqui do estado foi Amanda Criscoolli, que ficou em quinto lugar. A etapa também valeu pelo Campeonato Gaúcho. A Copa Brasil retorna em setembro, com a quarta etapa em Campinas. Agora, atletismo. A gaúcha Jaqueline Weber vence e supera o próprio recorde em prova na Suíça. A atleta da Associação Medalha de Ouro de Santa Cruz do Sul chegou em primeiro lugar na prova dos 800 metros do Meeting de Atletismo de Mainland. A competição realizada na região de Zurique integra a série Challenger do calendário da World Athletics Tour 2023. A marca de 2 minutos, 1 segundo e 54 centésimos é a melhor marca do ano no ranking brasileiro e sul-americano e supera em 1 segundo e 32 o recorde pessoal da gaúcha, obtido há um ano em São Paulo. De 19 a 27 de agosto, Jaqueline disputa uma vaga olímpica no Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria. O Clube dos Angadeiros promove neste sábado a 8ª edição da Copa Barra Limpa de Vela ao Oceano. As primeiras regatas reunindo embarcações das classes Ork e S30 começam daqui a pouco, 1 da tarde, na Raia da Tristeza. Na sequência, tem largada nas classes HPE 25, RGS e Microtôner 19. Todos os competidores deverão cumprir quatro pernas no percurso Barla Sota. O tradicional Circuito de Interlagos, em São Paulo, recebe neste sábado e domingo as etapas 3 e 4 do Campeonato Brasileiro de Motocross. A primeira largada é daqui a pouco, 1 e 10 da tarde, para a categoria 125 e 250 2T. Na prova seguinte, as 65 cilindradas, tem gaúcho bregando pela liderança. É o Vicente de Bortoli Jr., de Caxias do Sul. Vencedor da etapa de abertura e terceiro lugar na segunda em Ibirubá, o número 22 da Osquarna tem 45 pontos, 2 a menos que o líder. No domingo, pilotos e máquinas da MX2 abrem os trabalhos às 11h40 da manhã. Maior pontuador e uma das sensações do Campeonato, Guilherme Brasolin, de 17 anos, vai tentar manter a sua série invicta. O gaúcho de Parobé venceu todas as quatro baterias disputadas na categoria este ano, acumulando 100 pontos, 18 à frente do segundo colocado. O piloto número 109 da Yamaha é bicampeão estadual e arrematou o título brasileiro júnior no ano passado. E o motocross rio-grandense também estará representado na MXF, a categoria feminina, que larga às 13h40 da tarde. Maiara Basso chegou em segundo lugar nas duas etapas e está a um ponto da liderança da MXF. A piloto da Honda número 8 é da cidade de Gentil, no Planalto Médio. O Autódromo Internacional do Veloparque está recebendo, neste instante, a terceira etapa do Império Endurance Brasil. Com a bandeirada prevista para as duas da tarde, os carros mais rápidos do Brasil largaram agora há pouco na pista de Nova Santa Rita, que volta a sediar uma etapa da Endurance depois de dois anos fora do circuito. Sexto colocado com 165 pontos, depois de duas etapas, Marçal Miller, da classe GT3, é o piloto gaúcho mais bem posicionado na classificação geral. Em sétimo, com 145, Adriano Baldo é destaque aqui do estado na principal categoria, a AP1. E sobre esta prova automobilística, a gente conversou esta semana com um especialista na matéria, o Thiel Andrade, chefe e piloto da tradicional equipe MC Tobarão, de Campo Bom, que preparou alguns carros para competir nesta etapa da Império Endurance pela categoria GT4. Confere aí. Bom dia, Thiel. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. Uma semana de muito trabalho, né? Bom dia aí, ouvintes. Bastante trabalho. Começou já. Na verdade, o trabalho nunca para, né? Só que em semana de corrida de Endurance, para vocês terem ideia, a gente tem, teoricamente, quatro carros na categoria GT4, que é a Mercedes, o Mustang, o Audi e a BMW. Então, nessa etapa, a Mercedes não vem e a gente fica com o carro da... Um dos boxes fica a Outlog MC Tubarão, que é uma equipe que a gente tem em parceria de São Paulo, que é a Mercedes e o Mustang. Então, nesse box vai ficar só o Mustang, essa etapa. E temos os pilotos Flávio Abrunhosa e o André Moraes Jr. E no outro box fica a nossa parceria com a MC Tubarão Eurobike. A gente tem a BMW da Eurobike e o Audi TCR da Eurobike. Então, são os pilotos... No Audi, normalmente, é o Henry Visconde. E ele sempre convida algum piloto. Na primeira etapa, lá em... Na outra etapa, lá em Goiânia, foi o Filipe Steyer. E na BMW, a gente tem uma dupla de pai e filho. Lucas Foreste, que é piloto da Stock Car, faz parceria com o pai dele na BMW nessa corrida aqui. Estou ali todo ano, na verdade. Claro, é difícil diferenciar, mas rapidamente, assim, existem características diferentes de cada carro? O que dá para falar um pouquinho de cada um, assim, de diferença até de característica de cada um desses bólidos? Os quatro carros são diferentes, porém, na categoria GT4, eles passam por um BOP, que a gente chama, para equilíbrio desses carros, entendeu? Um, às vezes, tem mais potência e é mais leve. Então, tem essas... A gente vai... O próprio campeonato equaliza esses carros para eles ficarem todos disputando nessa categoria GT4, entendeu? A gente fala, o BOP equaliza a performance dos carros para a categoria GT4. Bacana. Bom, gostaria de estar na pista, com certeza. Sofre muito nos boxes, Tião? Cara, eu acho... A gente que é piloto também, no box, é mais complicado ficar no box do que ficar na pista, sabe? Porque a gente não está dentro do carro vendo o que está acontecendo. Então, a gente fica bastante apreensivo sempre na televisão e no rádio ali, né? Sim, com certeza. Bom, a categoria Endurance hoje, atualmente aí, ela ficou muito cara? Como é que dá para falar um pouquinho justamente da categoria atualmente? Cara, ela é uma categoria que foi oriunda aqui do nosso antigo gaúcho de Endurance, que agora até está voltando também, e a gente começou essa categoria lá nos anos 90 e alguma coisa, foi indo, 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 ela criou uma proporção tão grande, e hoje a gente tem praticamente quase que só carros importados e protótipos nacionais com os protótipos importados. Então, a gente tem hoje os carros na categoria P1, são os protótipos, né? Os carros mais rápidos do Brasil, né? E, teoricamente, assim, ela tem um custo alto, o nosso padrão que a gente já estava acostumado aqui no Sul, né? Mas, se tu for comparar com uma categoria tipo Stock Car, o custo é praticamente a metade. Porém, o nosso tempo de pista é bem maior do que uma Stock Car. A gente tem uma corrida de três horas, muitos treinos, entendeu? Então, o quilômetro rodado, teoricamente, é um dos quilômetros rodados mais baratos do país, quase, entendeu? Sim. E os carros em si, se tu levar em consideração o carro, se tu pegar uma pista de Interlagos, os carros da P1 nossos são praticamente dez segundos mais rápidos que os carros da Stock Car, né? Mais que dez segundos até. Então, a evolução técnica dos nossos carros são muito altas mesmo. Mesmo diante desse cenário, sendo o cara, ela tem espaço para crescer bastante ainda, se percebe? Sim, a gente tem muita gente do centro do país, né? Que procura muito essa categoria por ser uma categoria que normalmente anda um profissional e um amador, entendeu? Então, fica esse balanço legal e os carros, né? É uma categoria diferente, às vezes, tu vai olhar Stock Car, difícil, às vezes, ver ultrapassagens. Tem poucas ultrapassagens, às vezes. E, na nossa categoria, como são várias categorias correndo junto, que é a P1, a GT3 e a GT4, então, a gente tem muitas categorias e bastante diferenças de velocidades de carros. Então, fica bastante atrativo para o público, entendeu? O público adora porque tu está vendo ultrapassagem toda hora. Bacana. Bom, falando sobre a Subturismo, né? O gaúcho aí, a principal categoria no Rio Grande do Sul, né? Na última corrida em Veloparque, vitória certa da MC40, acabou escapando ali nos minutos finais. O que dá para avaliar, justamente, da Subturismo, nesse momento, ou da própria MC40? Cara, falando em categoria, Subturismo, hoje, teve um crescimento gigante. A gente está com média 40 carros, entendeu? Ela vem crescendo muito. É uma categoria que, justamente, tem vários... Tu pode correr com vários tipos de orçamento, entendeu? Tu corre com o carro desde a categoria GT, que é a que a gente anda, e até a categoria de marcas, entendeu? É bastante... Tem bastante atrativo. E está muito legal, muito... O público está gostando demais. Os carros são muito bonitos. A gente tem o nosso protótipo MC40, que é um carro silhuete, né? Que a gente chama, né? É um protótipo, uma bolha de... A gente fez uma bolha inspirada... A bolha é a carenagem, que a gente diz, né? Sim. Inspirado no lendário Ford GT40. Então, hoje, a gente corre contra a Lamborghini, contra a Ferrari, contra outros carros silhuéticos, que também andam com a gente. E, nessa última etapa, a gente estava com a faca e o queijo na mão. Exato. E acabamos sendo traídos pelo alternador, que é uma peça eletrônica aí. E acabou passando por um... A gente acredita que foi um superaquecimento, alguma coisa assim. E acabamos ficando a pé, a três voltas do final. Então, foi dolorido, mas paciência, coisa que acontece. E vamos tentar sanar esse problema para a próxima aí. Bacana. Maravilha. Bom, só para finalizar rapidamente aí. Tem a volta da clínica de pilotagem do MC Tobarão também, né? Ah, a gente está fazendo vários carros... A gente sempre teve... A gente sempre foi envolvido com clínica de pilotagem. A gente tinha escola de pilotagem na época da... Lá em 2009, começamos com a Volvo. Depois, em 2013, começamos com a Audi. E hoje, a gente estava precisando de um carro diferente. Um carro com câmbio automático, com borboleta no volante. Porque é o futuro hoje, né? Muitos pilotos hoje não sabem mais usar carro manual, né? E acaba sendo um carro... O carro manual é um carro muito fácil do piloto errar e estragar o equipamento, né? E hoje, os equipamentos são todos muito caros. E para isso, a gente está montando hoje um Volvo C30 com câmbio borboleta, que a gente chama. Para pegar essa... Tanto a agulizada nova, quanto o pessoal mais de idade. Fazer um carro bem atrativo para ter... Voltar com essa clínica aí. Que tem muita gente pedindo, muita gente do estado, muita gente de fora do estado. Então, está praticamente... Acho que dentro de um mês, a gente já volta a oferecer esse produto aí para o pessoal. Legal. Vamos agora a um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. De volta aqui com o TV Esportes e o assunto agora é rugby. A seleção feminina de Sevens conquistou o pré-olímpico de Montevideo e carimbou o passaporte para os Jogos Paris 2024. Medalha de Bronze, os Tupis vão disputar a última vaga ano que vem na repescagem mundial. As Iaras faturaram o título da 21ª edição do Sul-Americano de Rugby Sevens, domingo passado, na capital Uruguaia, garantindo classificação às Olimpíadas de Paris 2024. No torneio masculino, o time Brasil terminou em terceiro lugar e tentará a última vaga no pré-olímpico mundial. Hooker do Charrua, de Porto Alegre, Luisa Campos foi a única representante do rugby gaúcho na seleção brasileira, que não só foi campeã invicta, como sofreu apenas dois tries nos dois dias de competição. O primeiro, nos 17 a 5 sobre a Argentina, sábado, quando venceu também o Peru e o Paraguai, ambos por 27 a 0. No domingo, depois de aplicar 48 a 0 nas donas da casa, as Iaras anteciparam a conquista com uma rodada de antecedência, superando o Chile por 45 a 7. A vitória final sobre a Colômbia, por 38 a 0, carimbou o passaporte das meninas para os Jogos da França. Campeonato Brasileiro de Rugby 15 masculino. O Charrua tem compromisso com a equipe do Joaca, neste sábado, a partir das 3 da tarde, no campo da Tapera da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O jogo fecha a penúltima rodada da primeira fase da competição. No último encontro, vitória em casa da representação porto-alegrense, por 29 a 18. Terceiro colocado no grupo A do Super 12, o Charrua assume liderança se vencer a partida. Isso porque o Farrapos de Bento Gonçalves foi derrotado pelo novo líder, Desterro, por 24 a 22. Fim de semana passado na capital catarinense. Futebol. Neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão Série A, a dupla Grenal troca os adversários à rodada anterior, realizada na última quinta-feira. A partir das 4 da tarde, o Grêmio recebe o Coritiba, depois de vencer a equipe do América, também jogando na Arena. Os mineiros têm compromisso em casa às 6h30 da tarde com o Internacional, que vem de vitória sobre Coritiba, no Paraná, depois da parada para a data FIFA. Mas antes, às 10h da manhã de domingo, tem Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Pela partida de volta das quartas de final, as gurias coloradas precisam vencer a ferroviária em Araraquara, São Paulo, para seguir na disputa. No confronto anterior, domingo passado, em Caxias do Sul, o Inter levou 1 a 0 das paulistas, que se classificam para as semifinais com um empate. Se devolverem o placar, as gaúchas decidem a vaga nas cobranças de pênaltis. Dois gramados para as quadras. Pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a Associação Carlos Barbosa visita a Capital Federal neste sábado, 7h da noite, para encarar o time do Brasília. Em décimo, na tabela com 16 pontos, a ACBF levou 3 a 1 em casa do Joinville, que avançou na liderança. O vice-líder Magnus recebe na próxima quinta, 8h da noite, a Asoeva, que no domingo tem compromisso com o Marreco do Paraná, às 2h da tarde, em Venâncio Aires. O time da casa vem de um empate sem gols com o Minas Tênis e ocupa a 17ª posição com 12 pontos. Com 26, o Atlântico defende o terceiro lugar diante do Fos Cataratas na próxima segunda-feira, 8h15 da noite. Na rodada anterior, a representação de Erechim recebeu outro paranaense, o Humo Arama, e goleou por 5 a 2. 11 equipes participaram no final de semana da segunda edição do Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol. A competição foi disputada em Santa Maria. As partidas foram disputadas em diferentes ginásios do Centro Desportivo Municipal. Em uma final acirrada, o Galáticos, de Porto Alegre, venceu o Viva Vôlei A, de Santa Maria, por 2 a 1, e se sagrou bicampeão do festival. Na disputa pelo terceiro lugar, se enfrentaram Vila Vôlei B, de Santa Maria, e Green Vôlei, de Porto Alegre. A equipe santamariense venceu a disputa por 2 a 1, e garantiu o seu lugar no pódio. O festival contou com a presença de 11 equipes participantes de Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Júlio de Castilhos e Ijuí. E na próxima segunda-feira, a Secretaria do Esporte Lazer do Estado realiza um encontro de capacitação sobre a Lei de Incentivo ao Esporte do programa ProSport RS. E sobre essa iniciativa, conversamos esta semana com o diretor de fomento da Secretaria, o Paulo César Ferardi. Veja como foi. Prazer muito grande de a gente estar aqui conversando com vocês, e, sobretudo, falar sobre o ProSport e a nossa capacitação. ProSport é um programa de fomento, originariamente instituído através de legislação estadual, em 2012, e vem sendo executado, seus dois braços, e depois eu falo rapidamente, sobre isso, desde essa data, através de regulamentação, decreto-lei que regulamentou essa lei, e também instruções normativas, que são básicas para que você consiga apresentar o projeto e se beneficiar desse benefício que é gerado, que é financiado pelo governo do Estado. Qual é a dinâmica, justamente, do ProSport RS? Os dois braços são a Lei de Incentivo ao Esporte, que é, vamos dizer assim, a grande motivação da capacitação, e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. Basicamente, a Lei de Incentivo ao Esporte permite que proponentes do Rio Grande do Sul, pessoas, entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, e municípios, apresentem projetos dentro da normativa estabelecida pela Lei de Incentivo ao Esporte. Nós, de, eu vou me permitir falar de 2021 para cá, porque os números são bem mais expressivos, mas nós estamos aprovando, em média, cerca de 200 projetos que podem realizar a captação, a execução, a partir de um determinado momento que é publicada a aprovação. No ano passado, esse número é muito importante, ele foi absolutamente recorde dentro da Lei de Incentivo ao Esporte, nós recebemos a inscrição de 700 projetos, e tivemos cerca de 300 projetos aprovados. É um dos grandes motivos da gente realizar, nós estamos realizando, ao longo dos últimos semestres, desde o primeiro semestre de 2021, nós estamos realizando cursos de capacitação, justamente a fim de permitir que essas entidades apresentem da melhor forma possível os seus projetos, e que eles tenham condições de ser habilitados, que aí é uma questão muito mais formal de conteúdo, e que sejam considerados qualificados, e aí é uma Câmara Técnica que faz essa avaliação, e havendo essa aprovação em termos de Câmara Técnica, os projetos podem ser executados. Qual a importância, justamente, de capacitar entidades, atletas, instituições de modo geral? O regramento atual é o seguinte, os projetos, por exemplo, que vão ser inscritos a partir de 1º de julho até 31 de julho, são projetos cuja data de execução seja a partir do primeiro semestre seguinte, primeiro semestre do ano seguinte, primeiro semestre de 2024. Então, para esse curso de capacitação, o que ele vai propiciar? Para que as pessoas que já estão participando do projeto se refinem o seu conhecimento, até eventualmente corrijam algumas coisas que geraram uma inabilitação dos seus projetos. A inabilitação é da primeira fase, é o formal, é o conteúdo, é a documentação que é exigida. E mais ainda, e mais importante ainda, que se preparem para deixar bem caracterizada a qualidade do seu projeto. Por quê? Porque, passando pela Câmara Técnica, nós estabelecemos um ranking, isso, todos os projetos acabam tendo uma nota. E essa nota, na ordem por linha de financiamento, acessando lá as instruções normativas, vão entender o que é linha de financiamento, você tem uma verba disponível para financiar projetos dentro daquela linha de financiamento. Então, é extremamente importante que você demonstre da melhor forma possível, isso é livre, você tem toda a capacidade de enaltecer o seu trabalho e dizer por que esse projeto é tão importante. Os projetos podem ser continuados, ou seja, até 12 meses, pode ser eventos, podem ser projetos educacionais em contraturno escolar, isso é muito indicado para municípios, por exemplo. Pode ser projetos de participação, projetos inclusivos, de infraestrutura, inclusive, é possível também, desde que seja para espaços públicos. A lei de... e como é que se viabiliza isso? No momento que nós autorizamos, aprovamos esse projeto, o proponente fica autorizado a fazer a captação de valores, de patrocínios. Quem é que pode patrocinar? Todos os contribuintes da ICM do Estado podem patrocinar. Que, na realidade, de que forma vai se dar esse patrocínio? Exemplificando bem rapidamente, um projeto de 100 mil e um único patrocinador, isso não é obrigatório, pode ter mais do que um, mas um único patrocinador vai repassar esses 100 mil reais para o proponente. Ele repassa, esse valor vai se acreditar a partir do mês seguinte na sua guia, no seu recolhimento de ICM, ou seja, ele está simplesmente antecipando o seu recolhimento e quem está abrindo mão de receita, quem está fazendo uma renúncia fiscal é o Estado. Ele vai ter que depositar 10% desse valor, dentro do exemplo que eu estou dando, 10 mil no Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. Esse é o outro braço do Pro Esporte que nos permite lançarmos editais periodicamente para, por exemplo, distribuirmos kits esportivos, nós distribuímos para quase 1.500 entidades agora recentemente, kits esportivos para entidades que fazem assistência social, pessoal carente, através da verba do fundo. Então, esse é o ciclo virtuoso do Pro Esporte. Maravilha. Bom, então lembrando, a capacitação é segunda-feira, dia 26 de junho, a partir das 14 horas, no Auditório Centro Administrativo Fernando Ferrari, vai ser uma capacitação híbrida, porque o pessoal poderá realizar de maneira presencial ou também terá transmissão online pelo YouTube da Secretaria do Esporte e Lazer, RSC. Perfeito, Berardi. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigado e convoco todos os atuais proponentes, os próspectos e vou fazer só uma recomendação, assim, a metade sul do Estado pode participar mais do programa Pro Esporte. Hoje ela participa, no meu entendimento, participa pouco e existe um potencial muito grande naquela região. Então, compareçam ou nos assistam. Obrigado, Paulo César Berardi, diretor de fomento da Secretaria do Esporte e Lazer. Muito obrigado, um ótimo dia. Agradeço. O TVA Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho